Olá, vamos observar aqui os resultados da Usiminas referentes a 31 de 3, 2024, 1T24. Continuando aí, já nos resultados agora 2024, dando continuidade, vamos ver aqui então como foi a performance da empresa. Comparando aqui, base anual, 1T24 contra 1T23, depois a base trimestral aqui, 1T24 contra 1T23, alguns indicadores, TR resumida e outros detalhes, vamos lá. Do 1T23 para 1T24, a receita caiu 14,2%, de R$ 7,255,000 para R$ 6,222,000. Lucro bruto recuou 54,9%, lucro operacional caiu 75,8%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro passou aqui para menos 103,4%, com resultado negativo aqui no T24, olha nas despesas financeiras. E com isso, o lucro do período recuou 97%, de R$ 474.132,000 para R$ 14.381,000, uma baixa de R$ 459.751,000. A margem bruta recuou 5,78 pontos percentuais, uma margem bruta baixinha aqui, sempre olho aí nos custos também, de 12,2% para 6,41%, uma margem pequena e ainda caiu mais aqui, hein? Margem operacional reduziu 5,34 PP e a margem líquida recuou 6,3 pontos percentuais, de 6,54% para 0,23% aqui. E aqui do 4T23, para um T24 na base trimestral, a receita caiu 8,2% de R$ 6,781,000 para R$ 6,222,000, um recuo de R$ 558,674,00. Lucro bruto subiu 174%, o lucro operacional caiu 64,9%, o resultado antes dos tributos sobre o lucro, menos 105% aqui, de positivo para negativo aí, novamente aí já observamos, questão do resultado financeiro líquido, vamos ver detalhes. E o lucro do período recuou 98,4% de R$ 874,550 para R$ 14,381, uma baixa de R$ 860,00 a R$ 1,169,00. A margem bruta subiu 4,27 PP, passou de 2,14% para 6,41%, margem operacional menos 3,4 PP e a margem líquida caiu 12,67 pontos percentuais, de 12,9% para 0,23%, então aqui também variações bem negativas e as margens aí bem espremidinhas, hein? Vamos ver aqui a DRE resumida com mais detalhes aí então. A receita caiu 14,2% do 1T23 para 1T24, ok? Aqui na base anual. Os custos reduziram 8,6% de menos 6,370,000 para menos 5,823,000. Um ganho de 546,596, já que foi uma redução de custos. Com isso, o lucro bruto recuou 54,9% de R$ 884,788 para R$ 398,953, uma redução de R$ 485,834, Adicionando despesas, vendas gerais, administrativas, que subiram 11,6% e outras despesas ou receitas operacionais, no caso aqui, despesas, uma redução de 63,4% e equivalência patrimonial, um ganho de 34,9% fechou com lucro operacional, 75,8% menor, de 540,447 para R$ 131,046, uma baixa de menos R$ 409,400. E o resultado financeiro líquido aqui, negativo num T24, passou aqui de um T23, receitas financeiras de R$ 193,444 para uma baixa aqui, despesas financeiras, menos R$ 155,704, variação de menos R$ 349,148. Com isso, fechou aqui, antes dos tributos, de R$ 733,891, lucro para um prejuízo aqui, de menos R$ 24,657, variação de menos R$ 758,548, fechou aqui com um lucro operacional positivo, porém bem menor, em função da queda de receita principalmente, e as despesas financeiras aqui, então fechou no vermelho aqui, foi salvo pelo Imposto de Renda e Contribuição Social, passou aqui um T23 de menos R$ 189,815 para um resultado positivo aqui, um T24, R$ 60,302, que salvou aí, ajudou a fechar no positivo, porém aqui, muito importante sempre observar o resultado antes dos tributos, que fechou no vermelho, passou aqui um T23 de R$ 544,000 para R$ 35,644, uma baixa de 93,4% ou menos R$ 508,431, E aqui um T23 para um T24, atribuído aos sócios de R$ 474,132 para R$ 14,381, menos 97% ou menos R$ 459,751. Vamos ver alguns indicadores aqui, lucro por ação no T24 ficou em um centavo, A margem líquida, últimos 12 meses, 3,5%, considerando aqui uma receita de R$ 26,605, com lucro líquido de R$ 931,174. Lucro por ação, últimos 12 meses, R$ 0,74, valor da ação utilizado para os cálculos, R$ 9,90, os em cinco, com isso temos um PL de R$ 13,32, um PL aí ainda assim um pouquinho elevado, hein? Um PL aí para os padrões atuais da economia, com todos os temores globais, inflação, mercado chinês, importação de aço aí, está um pouquinho elevado esse PL aqui, hein? Um PL mais interessante aí estaria abaixo de 10 para os padrões atuais da economia. E um PL mais elevado aí pode fazer a ação corrigir, né? PSR 0,47, um PSR bom, abaixo de 1, PVP 0,52, a ação está com desconto de 48%, estamos pagando R$ 9,90 por uma ação que vale R$ 19,03, de acordo com o valor patrimonial por ação. PVP abaixo de 1, indica desconto. Retorno sobre patrimônio líquido 3,9%, um retorno relativamente baixo, hein? Um retorno aí acima de 15% estaria mais interessante. Patrimônio líquido aqui, do 4T23 para um T24, variação de menos R$ 12.395, aqui negativo, capital social realizado, não teve alteração, número de ações permanece o mesmo, valor de mercado R$ 12.405.000, com dividendos de 3,1% nos últimos 12 meses. E o resultado financeiro líquido aqui, bem negativo no trimestre, hein? Menos R$ 155.704, e possui um lucro acumulado de R$ 15.491. Observando aqui a alavancagem, considerando dívida líquida de R$ 304.497, com um patrimônio líquido de R$ 23.843.000, está em 1,3%. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Os Zim 3 começaram em 2024, valendo R$ 9,07, com base da cotação R$ 8,80, uma queda de R$ 0,27, ou menos 3%. Um ano antes, valiam R$ 7,23, um ganho de R$ 1,57, ou 21,7% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$ 7,16, fecharam o ano valendo R$ 9,20, um ganho de R$ 28,5, ou R$ 2,04 a mais. Os Zim 5 começaram em 2024, valendo R$ 9,13, com base da cotação R$ 9,90, um ganho de R$ 0,77, ou 8,4% a mais. Um ano antes, valiam R$ 7,12, um ganho de R$ 2,78, ou 39% a mais. Elas começaram em 2023, valendo R$ 7,03, fecharam o ano valendo R$ 9,29, um ganho de R$ 2,26, ou 32,1% a mais. Então, elas acumulam aí uma alta de 21,7% de um ano para cá, e aqui 39% na UZIM 5, ok? Observando aqui a demonstração de resultado aqui. Resumida, a receita caiu 14,2%, do um T23 para um T24, ok? Resultado bruto recuou 54,9%, o resultado operacional caiu 75%, e o lucro caiu 93%, 97%, e o PL pode estar um pouquinho elevado aí, hein? 13,32. Vamos lá para o gráfico aqui no comecinho, 2024, dia 2 de janeiro aqui, ó, R$ 9,13, até que foi bom até aqui, né? Subiu bastante, ó, máximas aqui R$ 11,11, agora está corrigindo aí com base nos resultados, né? Vamos ver então aqui mais alguns números. Do um T23 para o dois T23, a receita caiu 5,1%, de R$ 7,255,00 para R$ 6,887,000, e o lucro de R$ 474,132,00 para R$ 254,219, margem aqui, ó, R$ 6,5 para 3,7%. E aqui para o três T23, a receita caiu 2,5% para R$ 6,714,00, e aqui teve um prejuízo de menos R$ 211,976,00. E aqui para o quatro T23, a receita subiu 1% para R$ 6,781,000, e o lucro passou para R$ 874,550, que já observamos, quatro T23 para um T24, ok? Olha aqui no gráfico, a curva aqui, que vem fazendo a receita, a cara de receita aí, realmente nunca agrada o mercado, né? Além do lucro aí. Bom, é isso que eu tenho para dizer em relação ao Ziminas. Muito obrigado por sua atenção, desejo muita boa sorte para você, sucesso para todos e até a próxima.